Salve, salve família, tudo tranquilo com vocês? Bom, aqui quem fala é o Charles Santos E o vídeo de hoje vai ser uma reação aí ao som novo do Thiaguinho Já inclusive entrevistei ele no canal aqui Se vocês quiserem ver, mano Só dá uma procurada que vocês vão achar Então, mano, esse som do Thiago aí é um som esperado já Que de bastante tempo já tem o pessoal comentando E como é o clipe, a gente tá esperando a parada da melhor forma, tá ligado? Então vou pra reação, família Mas antes, eu peço pra você que tá assistindo já deixar o like e se inscrever no canal E além disso, eu quero mandar um salve aí pra Rafaela Pro Wagner E pra finalizar, pro Victor Se você quiser receber um salve aqui no canal, mano É só você me seguir no Instagram, CharlesM02 Pede lá que eu vou estar mandando Bom, vamos parar de enrolação e vamos pra reação aqui do som 3, 2, 1 e play Ó o Joãozinho Quem não sabe, o Joãozinho é um youtuber, tá ligado? Mano, é muito da hora, tá ligado? Esse clipe com umas toirinhas Roteirizadas Olha os manos no Drap Olha os manos no Drap Que clipe, hein, mano? Tudo escuro Mente brilha Olho brilha Tudo brilha Vocês olhando Minha trilha Muito dinheiro Da minha família Fazendo um som Foda, mano Eu brilhei demais pro show Esse flow te deixa em slow Eu tô tô na onda, no beat eu surfei Pra cumprir com tudo que eu falei Então acende a bomba que eu congelei Outro beat, outro hit, outro kit, outro mês Essa noite eu sonhei Eu lotando set-seat de uma vez Reinando nesse mundo de reis Cês falando do que eu fiz Eu tô fazendo o que cês não fez Eu tô rindo no final Com sorriso de cristal Danço moda nacional Clipe, hein, mano? Não começou no final Tiago flow excepcional Nunca vão fazer igual Paga um pau Cristal Danço moda nacional Eu passei nem tem moral Outra beat, burical Eu tô rich, gut, mal Ontem dá pra mim normal Fique à vontade O começo da noite ao final Mina, quando olho O sabão do olho Vira cristal Isso deu bem o garoto Caralho Continua o roteiro ali Assim, tchau, gente Bem, ó Quero Veja Próxima Tras Tchau E E Póxima Eu posso estar, tipo, muito louco, tá ligado? E ter entendido errado pra caralho Mas é aquela fita que eu digo pra vocês, tá ligado? Tem várias formas de interpretar uma parada Eu vou falar pra vocês que eu não sei se é isso, mano Mas eu entendi que, tipo, o Joãozinho ali no começo entrou no Uber, eu acho Daí meio que dormiu ali Como ele dormiu, ele teria meio que sonhado Tipo, tudo que o Thiago vive Ele teria meio que sonhado o clipe ali Daí depois acordou do sonho com as joias e pá Se pá é isso, deu um tom de curiosidade, sabe? Do cara ver a parada sem tentar entender, tá ligado? Mas eu achei que foi meio que uma forma de dizer que, tipo, pô Eu tô vivendo um sonho, tá ligado? Uma parada assim E, mano, o que eu comentar? Clipe? Caraca, mano O bagulho ficou sinistro, tipo, foda mesmo, mano Achei foda demais, simplesmente sem palavras Acho que foi a Hesh que fez Um salve aí pros mano, tá ligado? Sem contar aí com a música do Thiago, o bagulho ficou A parada ficou zica É aquela fita que eu sempre falo nos react, mano Tu vê, tipo, um dos primeiros sons e vê agora O cara tá muito mais evoluído, sacou? E, tipo, no meio da música teve várias variações de flow E isso eu achei que ficou sinistro Mas, tipo, uma parada que chama atenção é mais, assim, o papo de realidade, tá ligado? Tipo, o mano fazendo um trap um pouco sobre a trajetória dele, pá Tipo, naquela parte lá que ele fala Aconteceu, aconteceu Acaba passando um sentimento, tá ligado? Então, o que eu achei da hora da música é o sentimento, mano E uma das últimas coisas aí que eu queria falar também É em relação à produção do Ecológico Isso é louco, mano, cara Ó, sem palavras, mano Em minha concepção, um dos melhores aí na produção de trap no Brasil, tá ligado? O mano é destaque E um som, véi Eu vou contar uma história aqui pra vocês, família E um som que eu deixei passar batido Que, tipo, assim, eu reagi um som E já tava lapiando pro rolê, tá ligado? E, tipo, no som eu tinha feito um roteiro pra falar um pouco sobre os MCs E eu tinha esquecido de destacar o beat, tá ligado? Que, querendo ou não, hoje em dia, mano É uma parada que, tipo, faz muita diferença, saca Tanto o beat quanto toda a produção, tá ligado? Então, aí, ó, mano O Ecológico, moleque, é brabo Se estiver assistindo, salve, irmão Você é um dos melhores do que você faz E eu queria agora saber de vocês, mano O que vocês acharam da música Comentem aí o que vocês acharam da música E também vocês podem ver a música inteira No link da descrição, sacou, família? Então é isso, mano Pra você que assistiu o vídeo aqui e gostou, mano Peço que deixe o like Me siga no Instagram CharlesM02 Que eu vou estar mandando um salve lá Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo pra geral Tamo junto, família Vocês são brabos!